Quer saber por que raio você tomava banho de capa de chuva e se ficava tudo limpinho? Exatamente por isso, porque eu ficava nua dentro da capa de chuva. Então, eu podia me acessar todos os meus lugares. Mas como é que você bolou isso aí? É o kit reality que eu bolei antes de entrar, né? Ah, você bolou? Adorei! Kit reality é genial! Ó a vodka voltando! Eu bolei um kit reality, então assim, eu não queria me trocar debaixo do edredom, porque é muito complicado, então eu levei uma burca que usa do pescoço pra baixo em pé. Mas é bruxa humana, pô! Eu me vestia em pé, me trocava em pé até, assim, porque negócio de trocar debaixo, aí eu falei, diretor, eu vou levar meu kit reality, eu vou levar... Mas você lavava a burca legal? Não, essa burca eu não lavava. Ah, sim, lavava. É uma piadinha aquele vestido. Muito bem, porque eu tava livre, porque se você tá de biquíni, você lava muito rápido, com medo de aparecer, então lá dentro, eu me fazia lá dentro, entendeu? Me fazia! Me fazia! Me fazia! Me fazia aquela capa. Depois será que a gente sacaneia nas perguntas, né? Me fazia! Mas não é, pô, é porque ficou na... Não, eu me sentia... Sabe, eu me sentia bem... É meio bobo, né? É meio bobo o cara se lavar com bichinho, né? É, exílio, né? Porque se fica com medo de aparecer, não sei o que aparecer... Algumas pessoas querem que apareça, né? Tem um vídeo do Olabella aparecendo o Chucu todo. Isso que é tudo, né? Você viu? Eu queria ficar tranquila nesse momento, assim. Porque é uma situação tão difícil, é tão extremo, vocês não têm noção, é muito extremo. É extremo. Então você tem que tentar amaciar a sua estrada da melhor maneira possível. Então você encontra saídas. Uh! Então meu kit reality foi isso. A Lele, ela tem um site, chama Te Dou Um Dado. Bom, bom, muito bom. Que é muito bom. E ela tem o Big Boss da Brasil. E ela é louca por reality. E ela acompanha todos os diálogos. Eu acompanho muito também. Você é doida. Eu adorava. Ela também tem problemas mentais. Eu tenho um pouquinho, mas tá sem problemas mentais. Faltam várias cartas no baralho dela. Beijo, doutor Taki. Isso é uma febre, né? Tem reality de cachorro, tem reality de gordo, tem reality de tudo, né? Tem reality de... Agora tem aquele do Rehab com aquele doutor... Como é que é o nome dele? Drew? Doutor, não sei o que. A Lele disse a Lohan vai participar do BBB. Gente, tem um reality de Rehab agora no programa. Mas esse é pesado. É pesado. É um fenômeno que tá acontecendo. Esse é apelação, né, Miguel? Não, é... Porque é doença isso. E as pessoas se colocam nessa situação. É uma loucura. Não, e as pessoas topam. E porque eu acho que existe uma carência muito grande. Você sabe que tem um da Endemol? Tem um da Endemol que é de cara terminal. do Endemol. Mentira! Ai, que horror, Emílio! Gente, o que é isso? É uma carência, é uma necessidade. Será que é uma carência? Eu quero ser alguém, eu preciso participar de uma loucura. Eu nunca vi aquela ex-BBB, aquela ex-BB, né, na verdade, da Jade Goody, que ela... Depois que ela descobriu... A Inglês, a Inglês. Isso, ela descobriu durante o Big Brother que ela tava com câncer. E aí ela fez todo um show em cima disso e morreu na frente das câmeras e foi... É um fenômeno, a gente tem que tentar pra isso, um fenômeno que está acontecendo. E a gente tem também que entender o prazer nosso de ficar assistindo isso. Mórbido, né? Miséria humana show! Será que é isso? Eu acho que é. É o quê? Você se sente normal vendo um negócio desse. Você se sente mais normal. Pode ser. E você tá com esse visual Blade Runner? Há um tempo, né? Gente, pode... Ah, não, no filme não. No filme eu tô completamente diferente. Tem o trailer oficial do YouTube. É esse que você toca, Radiohead? É, eu toco Radiohead. E eu tô sempre com outros cabelos. Ela usa milhões de perucas. Esse cabelo é o quê? Peruca de travesti lavada? Essa aqui é minha. Essa aqui é o pet shop que eu vou, que é muito bom, né? Eu gosto. Eu peço pra fazer igual meus shih tzus. Meus shih tzus vão lá e eu entro logo depois pra fazer igual. Aquela mulher que acorda e vai comprar um quilo de buela no açougue. É legal esse cabelo, assim. É legal, ela tem estilo. Ela tem estilo, essa menina. Você é bacana demais. É um cabelo tipo o quê? É um cabelo tipo... É um pretexto. Tipo tamo zaí. Não, é de quem é assim? Ele nasce assim, eu tenho foto criança. Eu tenho foto criança, meu cabelo sempre foi assim. É uma coisa de cintinência. Tipo, vamos tomar uma roletinha. Nenenzinha pequenininha, meu cabelo era totalmente em pé. É uma Courtney Love pós-morte do Kurt Cobain, uma coisa assim. É, Courtney Love da balada. É uma mulher que transa e sai do motel sem arrumar o cabelo. Ai, transei e vou pra escritório. Não gosto de motel, nunca fui. É. É, só fui uma vez que eu fui fazer sinteko na minha casa. Puta, caraca. Sério, meu irmão? Mas por que você não ia no motel? Ainda levei meus cachorros escondidos na mala e meu gato. Eu, meu gato e meus cachorros pro motel, porque eles não podiam ficar com o cheiro de sinteko. Eu não gosto. O motel tem um cheiro, né? Ah, eu não sei, Lenny. Tem cheiro de... Bom, depende do motel. Eu não arrui essa vez. Amanda, como é? Ah, isso aí é esse que eu... De motel! De motel! Isso com o verde! Ó, até o seguinte. Mas também ela é no motel de 30 pilas suílias. Mas tem um cheiro de tipo de limpeza. Eu acho fake, caramba. Não curto. A partir... A partir desta semana, todas as sextas, Amanda Ramalho dando dicas de motel. Boa! Boa! Cinco horas. Mas eu não pego ninguém! Cinco estrelas e tal. Dizer atendimento de restaurante, limpeza, banheira, como é que tá? Acho que é legal fazer uma festa, de repente. Porra, tem um que tem palco e o caramba. Alugar uma suíte. Hã? Tem um que tem palco, DJ e diabo. Boate, né? É, chique. Não, mas não é. É que o motel, é que o motel, eu acho que pro cara dar um pega e falar, pô, pra ser limpo, eles põem os negócios pra ficar um cheiro. Cheiro de pato purifico. É um bom ar. Pato purifico. É, gente. Eucalipto. Com ovo do carpete. O cara mete muito pato purifico pra dar impressão que tá limpo. É eucalipto. Mas é um lixo, né? Né? Não é um lixo. Não é um lixo, né? Nunca gostei. Sabe o que deprime o motel? Pensa friamente, o cara vai lá, fica quatro horas, dá um pé e vai embora. É quando você pede um chame aí pra nada, né? Alguém muda aquela água de piscina. Não, e quando você pega o X salada, roda aquele negócio, aí roda tal X salada, horroroso aquele negócio que roda, aí você, ai, chegou o X salada. Eu sempre acho que tão molhando. É, eu vou num que não roda. É que você vai nos requenguelos. Meu Deus do céu. Parece, ó, tá brincando. Infelizmente. Não, não, por favor, não, não, não. É sempre assim. Dani, posso cantar pra você ficar ficha? Que chato. Comigo, meu mel, eu enlouqueço. Ai, eu adoro. Deixa eu falar sério. O filme da Dani vai estrear nesta sexta, dia dois, tá todo mundo convidado. Chama-se Quanto Duro o Amor. Tem no elenco a Dani, o Paulinho Vilhena, Silvia Lourenço e o grande elenco. É uma história bacana, chamado Quanto Dura o Amor. O filme é do Roberto Moreira, tá todo mundo convidado. Dani, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês, adorei. Ai, dá vontade de ficar, vocês são os amores. Por favor, fica aí. Obrigada.